Dom José Aparecido foi eleito pelo Colégio dos Consultores Administrador da Arquidiocese de Brasília. Bispo auxiliar desde 2013, Dom José Aparecido tem a missão do governo pastoral da Arquidiocese de Brasília até a posse do novo arcebispo. A função do administrador diocesano é uma função interina. No meu caso, que sou bispo, tenho os poderes de bispo diocesano, vamos dizer assim, com vários limites para evitar que a gente prejudique o caminho da igreja e para favorecer uma entrega daquilo que Dom Sérgio deixou ao novo arcebispo. Então é um trabalho interino de impulso às atividades pastorais, para que a igreja não fique sem pastor, mas no respeito daquilo que foi deixado para entregar até o novo arcebispo. A expectativa é grande para a chegada de um novo arcebispo para Brasília. Os padres, as comunidades e as famílias rezam em diversas oportunidades, uma oração pelo Papa e pela nomeação do novo arcebispo. Estamos rezando, até comuniquei aos padres uma proposta de oração para ser rezada em todos os encontros diocesanos, missas, rezas do terço, orações das nossas comunidades, pedindo pelo Santo Padre e pelo futuro pastor da Igreja de Brasília. Então nós desejamos ardentemente receber, estamos com o coração aberto para acolher um novo arcebispo. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.